Basta o sinal ficar vermelho pra eles mostrarem a que vieram. Se você cruzar o trânsito de Goiânia, vai perceber que aumentou o número de vendedores ambulantes. Eles vendem de tudo. Paçoquinha, balinha, acessórios pra celulares, pano de chão, água. Você vai encontrar uma infinidade de coisas sendo vendidas pelos semáforos da nossa capital. Afinal de contas, com a falta de oportunidade de emprego formal, essa acabou sendo a única opção de trabalho pra muitas pessoas. O Newton usa a experiência de já ter trabalhado com vendas para abordar os motoristas, mas também buscou mais informações na internet. Eu comecei a querer desenvolver um empreendedor isso pra mim. Eu vi os vídeos e tudo, eu já tinha trabalhado algum tempo de venda externa. Na venda externa eu peguei um pouco da lapidação de como se abordasse um bom vendedor, um bom cliente, atender um cliente. Aí eu aprendi, eu jutei as técnicas de como eu já tinha trabalhado com venda externa, em plano de saúde, essas coisas. Aí eu resolvi criar a minha própria venda com a minha mercadoria. Toda vez que eu venho de manhã, sei que eu tô conversando, tô divulgando o meu trabalho, o meu produto, eles já vêm dar bom dia, já dão até um dinheiro a mais, falam bom dia pra você, continua assim, sempre nessa humildade. E você sabe mais ou menos o horário que funciona aqui, o horário de movimento? O horário de entrada e o horário de saída. Apesar de ser informal, não tem chefe, mas tem que cumprir o horário? O chefe sou eu, o chefe sou eu, do meu próprio negócio. Uma das modalidades mais usadas nos sinaleiros é a de colocar os produtos nos retrovisores dos carros. E numa correria perigosa e frenética, tentam vender seus produtos. O seu Cláuber aqui, ó, ele tem 53 anos, né, seu Cláuber? Fica vendendo balinha aqui nesse semáforo e ele usa essa tática aqui, ó. Ele coloca no retrovisor com um bilhetinho. Estou velho pra arrumar um emprego, novo demais pra aposentar. Mas honesto o suficiente pra não roubar. Jesus lhe abençoe, tem o contato, o preço. Seu Cláuber, vende bastante? Olha, agora com essa pandemia eu tô vendendo pouco, mas a gente já vendeu bastante. Vende é melhor. Dá pra comer. Dá pra comer? Dá pra comer. Porque a gente que é pobre hoje em dia, tem que inventar alguma coisa. Porque emprego hoje em dia, principalmente depois de ser parte dos 50, tem que dar mais emprego. Então a gente quer honesto, tem que tomar alguma coisa pra fazer. Eu tô vendendo balinha aqui nesse caleiro. Não é porque eu quero, é porque eu não tenho opção. E eu sou uma pessoa, graças a Deus, meu pai está tendo a ser honesto. Então assim, quando a gente é honesto, tem que fazer alguma coisa pra sobreviver. Eu tô vendo aqui, a gente tá vendo imagens do senhor. A disposição do senhor tem que correr, tem que acelerar pra não perder o tempo do semáforo. O tempo é muito curto, porque assim, o semáforo aqui, ele para com 75 segundos. Então eu tenho que colocar as balinhas, eu tenho que deixar 28 segundos, tem 28 segundos. Pra vir de lá, pegar a balinha, sair de lá e liberar o semáforo novamente. Então o senhor faz esse cálculo todinho pra não perder nem um segundo? Nem um segundo. O trânsito de Goiânia também virou o ganha-pão do Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio é um vendedor de biscoito. Ou apeta, né Luiz Cláudio? Exato. Tem gente que quer o biscoito, tem gente que quer a peta. Por que você resolveu vender biscoito? Por causa da pandemia, né? Apertou um pouco e tive o meu salário reduzido. Então com uma família de três filhos, fica um pouco difícil, né? No momento você sobreviver com menos de um salário. Então busquei na alternativa, nas vendas, né? Através dos biscoitinhos, peta. É a solução pra poder me manter, certo? E tá dano pra manter, Luiz? Tá dano pra tirar o sustento da família? Olha, é bem pouco, né? Mas em relação ao que muitas empresas têm proporcionado com a redução, certo? Do salário, eu tenho mais tempo, certo? Além de dividir com outras atividades, né? Outro tipo de venda, eu consigo implementar, certo? A minha renda. Além do biscoito, o que você vende? Vendo amendoim, vendo bala, balões. Você vai diversificando pra tentar tirar o seu sustento, né? Exato, pra poder me manter. O brasileiro tem a fama de sempre dar um jeito pra tudo e de nunca desistir. E podemos ver nos semáforos de Goiânia a prova de que quem quer dá um jeito. Eu não tenho coragem de pedir nada a ninguém, tá? Eu acho assim, Deus me deu duas pernas, dois braços e coragem pra trabalhar. Então aquilo que eu puder fazer pra me sobreviver, eu vou fazer. Pode ter certeza disso. Obrigado. Obrigado.